No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos, determinamos que a sua vida seja abençoada, a sua casa, sua família, seu lar, seus filhos, tudo seja abençoado. Mas é óbvio que esta determinação também depende da sua reação, da sua reação. Qual é a reação sua quando nós determinamos a bênção na sua vida? Talvez você diga amém, graças a Deus, mas não sai disso, não passa de um graças a Deus ou um amém. A bênção de Deus acontece na nossa vida por conta de uma reação nossa com respeito às promessas de Deus. Quando nós lutamos, quando nós corremos atrás, quando nós fazemos, por onde? Para que elas, as bênçãos, sejam materializadas em nossas vidas. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte. Eu lembro sempre que a mamãe dizia para a gente, olha meus filhos, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Verdadeiramente, em outras palavras, Deus falou isso mesmo. Você pode entender na Bíblia muitas promessas de Deus, em que Ele falou, faça a tua parte que eu vou fazer a minha. E é assim que acontece na vida das pessoas. Nós não podemos nunca, jamais, esperar que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Ele faz aquilo que ele tem que fazer, que nós não podemos fazer. Mas a nossa parte, essa, somente nós podemos fazer. Então, fica aí a bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E se você fizer a sua parte, essa bênção materializar-se-á na sua vida. Graças a Deus. Ele é a fonte de toda a minha inspiração. Quando invoco, Ele ouve a voz do meu clamor. Mesmo eu fraco, tão falho e tão pecador. Tu me guias nas veredas da justiça, proclamarei Sua glória entre as nações. És meu Deus, meu amigo, meu Salvador. Meu glorioso rei, mais forte do que o sol. Em tua força eu sei, que nunca estou só. Não me canso de buscar o teu Espírito, bebendo dos teus rios, meu Senhor. Teu glorioso rei, e sumo sacerdote. Em teu altar eu sou, mais forte do que a morte. Me entrego como oferta e sacrifício, por todo o meu caminho. Me entrego como oferta e sacrifício, beijo. A CIDADE NO BRASIL Nas veredas da justiça Proclamarei sua glória entre as nações És meu Deus, meu amigo, meu salvador Meu glorioso rei, mais forte do que o sol Em Tua força eu sei que nunca estou só Não me canso de buscar o Teu Espírito Bebendo dos Teus rios, meu Senhor Meu glorioso rei e sumo sacerdote Em Teu altar eu sou mais forte do que a morte Me entrego como oferta e sacrifício Por todo o meu caminho Amém 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 Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos ensinado sobre a vontade de Deus, nós temos falado sobre a fé e a oferta, sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus, que é algo que não se pode, em hipótese alguma, desprezar muitas pessoas na ilusão de que podem viver da maneira que quiserem viver, na maneira que vivem no erro, incorrem nos erros, chegam a dizer, eu sei que eu sou um pecador, porém, Deus é amor. E eu não creio que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, vai querer condenar uma pessoa como eu. Porque, afinal de contas, eu não faço mal a ninguém. Eu posso não fazer bem, mas também não faço mal. Então, eu não acredito que Deus vá me condenar por isso. Porém, essa pessoa, essas pessoas não entendem que, antes de Deus ser amor, porque amor é a natureza de Deus, Deus tem uma natureza feita de amor. Ele é o próprio amor. Mas, o que ele faz, as suas atitudes, suas ações, são fundamentadas na justiça. Portanto, não se pode separar o amor da justiça. Não se pode crer que Deus é amor e desprezar a sua justiça. Porque, por causa da justiça, Jesus teve que ser separado da Santíssima Trindade para servir como maldição no Calvário. E Deus teve que virar o rosto para não ver a figura do seu filho como maldito na cruz pendurado. Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, suportou tanta dor quanto o filho, quanto o Espírito. É uma dor que ninguém pode imaginar. De ver o seu filho separado de si próprio, só para justificar aqueles que nele creem. Então, você acha que ele vai abrir mão da justiça por causa do amor? Não. De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Porque o fato de Deus ter de se submeter à imensa dor de ter o seu filho arrancado do seu seio, de si mesmo, da trindade, da Santíssima Trindade, ele fez isso e permitiu e sentiu essa dor por causa da justiça. Foi o único meio, a única forma de Deus poder justificar o pecador. Mas justificar o pecador que entrega a sua vida para ele pela fé. E que pela fé vive na justiça, passa a viver na justiça, não na injustiça, não no pecado. Então, é imprescindível que você entenda que a justiça de Deus não pode ser ultrapassada. Deus não pode ser injusto. Ainda que ele seja amor, ele não pode ser injusto. Ele não pode agir com injustiça. Eu vou dizer para você uma coisa. Para que o sumo sacerdote pudesse entrar uma única vez no santo dos santos, que ficava dentro do tabernáculo, erguido por Moisés no deserto, o sumo sacerdote tinha que fazer sacrifícios pelos seus pecados, tinha que se purificar. Ele tinha que purificar os seus demais sacerdotes. Ele tinha que fazer purificação pelo povo. Enfim, ele tinha que ser perfeito. Para que ele pudesse, uma única vez, entrar no santo dos santos e interceder pelo povo. Ora, Jesus veio a ser o sumo sacerdote de cada um de nós. Ele veio a ser o meu sumo sacerdote. E hoje, para entrar no santo dos santos, diante do trono da graça, eu tenho que ter o sangue de Jesus, corrido na cruz, como propiciação pelos meus pecados, para lavar os meus pecados. Por isso, eu não posso entrar na presença do Pai sem que seja em nome do Filho, Jesus. Porque Jesus é a pessoa que me justifica diante do Pai. Então, se por acaso, eu desprezo a justiça e confio no amor de Deus para me livrar do inferno, Então, como que eu entrarei na presença do Pai? Sujo? Imundo? Cheio de pecados? De impurezas? Não, minha amiga, não é possível. Não é possível. Assim como não é possível a luz e as trevas combinarem, não é possível eu esquecer ou simplesmente ignorar a justiça de Deus e confiar apenas no seu amor. Você que está me ouvindo nesse momento, você que é um crente caído, fracassado ou abatido, seja lá o que for, você que está pensando dessa forma, ah, Deus é amor, eu vou me situar nesse amor, eu vou ficar na expectativa desse amor e despreza a justiça de Deus, vivendo uma vida injusta. Porque quem despreza a justiça de Deus vive uma vida errada, vive uma vida imunda, vive uma vida no pecado. Consequentemente, essa pessoa pode confiar no amor de Deus o máximo possível que não vai resolver o problema dela. Porque Deus não pode aceitar o imundo, Deus não pode aceitar, Ele não aceita nem a oferta imunda, nem a oferta imunda. Quanto mais a pessoa imunda, porque Deus é pureza, é santidade. Deus é um ser perfeito, puro. E como Ele receberia o impuro diante dEle? Por isso existe o sangue do Filho dEle para purificar aqueles que pela fé se oferecem ao Senhor Jesus como servos, que abandonam sua vida de pecado, que abandonam sua vida de erro, para submeter-se ao Senhor da justiça. E passa a viver de acordo com a justiça, a justiça de Deus. É como disse o autor aos hebreus, Quer dizer, o sangue foi o sacrifício do Altíssimo. Sacrificou o Pai, sacrificou o Filho, sacrificou o Espírito Santo. Os três sacrificaram, para que pudesse ter um sangue purificador que pudesse justificar os que nele creem, de todo o coração. E você acha que Deus vai desprezar o sacrifício do Filho dEle e aceitar a pessoa de qualquer maneira? Toda suja, toda cheia de erros, pessoa que vive no pecado? Não, não se iluda, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não se iluda, porque Deus é amor, mas é justiça. Não conte com amor e continue vivendo na injustiça, porque Deus é justiça. A justiça não aceita a injustiça. Como que a justiça vai aceitar a injustiça? Como que vai conviver a justiça com a injustiça? Não tem cabimento, não tem sentido. Só uma pessoa tola pode pensar dessa forma. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas que me ouvem de outras religiões, mesmo da religião evangélica, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas brincam com Deus. Muitas pessoas levam a sua fé na flauta e não consideram que Deus é justiça e não aceita a injustiça. Não é isso que a gente tem dentro de nós? Nós somos seres humanos cheios de sujeitos aos erros, cheios de falhas, de fracassos, porque somos humanos. Mas quando somos feridos com a injustiça, então o nosso ser interior se revolta. Não é verdade? Você não fica revoltado quando você vê uma injustiça? Você não é agredida, agredido por causa de uma injustiça? Mesmo você sendo injusto, você sofre, você geme por causa de uma injustiça. Pois é. Imagine aquele que é a própria justiça. Você acha que ele vai aceitar que a pessoa que vive na injustiça possa conviver com ele por toda a eternidade? Não. Por isso, por causa da justiça, é que Deus criou o lago de fogo e enxofre para abrigar o inferno, o diabo, a besta, a morte e todos os demônios, além de todos aqueles que vivem na injustiça. Portanto, minha amiga, meu amigo, medite nessas palavras. Medite nessas palavras. Avalie essas palavras. E cuide da sua alma. Porque com Deus não se brinca. Eu sempre fui muito infeliz na minha vida sentimental. Eu procurava... Eu tinha um vazio, né, na realidade, dentro de mim. Então, eu procurava preencher, assim, saindo, ficando, né, como todo mundo diz, ficando com um, com o outro. E nessa ânsia de tentar preencher, eu acabei me envolvendo com uma pessoa e a gente foi morar junto. Eu achava que ele ia me completar, ele ia me dar tudo o que eu precisava dentro de mim, a paz que eu buscava, o amor que eu precisava, o companheirismo, mas nada disso eu encontrei. A gente sofreu muito. Ele chegou a me trair, ele se envolveu com drogas. Então, eu passei muitas noites sozinha, eu chorava muito, aquele problema me sufocava demais. Eu saía do meu trabalho, quando eu estava subindo a rua de casa, e eu ficava pensando, meu Deus, que cena que eu vou ver hoje? Porque eu assisti muitas vezes o meu marido tentando se matar, ele tentou se esfaquear, ele foi parar no hospital, ficou na UTI, eu grávida, nessa época eu estava grávida, ele tentou um enforcamento também. Então, era muita angústia, era muito medo que eu vivia, eram cenas assustadoras que eu jamais pensei em viver. E eu já conhecia, na realidade, o trabalho da Igreja Universal. Eu conheci quando eu tinha uns 16 para 17 anos, frequentei durante um tempo, durante um ano, mais ou menos, através do convite da minha mãe, só que eu saí. E aí, diante de tanto medo, de tanta angústia, de tanto choro, de tanto sofrimento, eu lembrei, lembrei da igreja, lembrei dos convites da minha mãe, lembrei das vezes que eu ouvia falar do Espírito Santo, que eu poderia conseguir força através dele. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu trabalhava, eu ia trabalhar, eu me lembro que no caminho do trabalho, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu faço para te conhecer? Como é que eu faço para receber? Todo mundo fala que tem o Espírito Santo, que pode, que vai vencer, então, como é que eu faço, meu Deus? Eu lembro que eu orava muito, eu pedia muito para Deus, eu implorava, porque eu precisava de uma saída, eu precisava ser preenchida, porque minha vida já estava em terror, assim, era um verdadeiro filme de terror. Então, foi quando eu, num dia, eu estava me sentindo um caco, quebrada, assim, quebrada, que eu entrei e falei, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída, eu preciso do Espírito Santo. E aí, foi quando eu recebi o Espírito Santo, foi quando eu recebi força, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu saí diferente. A pessoa que chorava, levantou a cabeça, parou de chorar. A pessoa que tinha medo de voltar para casa, levantou a cabeça e falou, agora eu vou enfrentar os problemas. Eu recebi uma força que eu não tenho como descrever essa força que eu recebi. Então, eu recebi certeza, eu recebi paz. O meu marido, ele viu a diferença, porque eu comecei, eu tive sabedoria. que ele chegava em casa, aliás, das madrugadas, eu já não ia mais para cima dele. Eu ia, sim, para cima para abraçá-lo, para beijar, para dizer, olha, você vai conseguir, olha, é possível, olha, a gente vai vencer isso. Ele até, muitas vezes, ele falou, você é louca, para, vai embora, você é muito louca, como pode, olha meu estado, eu estou sujo. Por que você está me abraçando? Eu falei, porque eu sei que a gente vai conseguir. Eu não estou vendo isso agora, mas eu sei que a gente vai conseguir. E foi a partir disso que ele também começou a ir para a Igreja Universal comigo, e a gente uniu a nossa fé, e o meu marido, ele recebeu o Espírito Santo também. Hoje, a nossa casa tem alegria. Hoje, a gente tem prazer em ficar juntos, assim, porque antes a gente brigava muito, hoje não, a gente tem prazer de fazer tudo junto, a gente tem amor, a gente tem cumplicidade, a gente é companheiro um do outro. Hoje, hoje é tudo de bom, hoje a gente é feliz, de verdade. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, que o meu marido recebeu o Espírito Santo, a nossa vida transformou. Graças a Deus. Você está vendo? É assim que acontece. As pessoas recebem de acordo com o que elas oferecem no altar. Oferecem a vida por inteiro. oferecem a vida totalmente, então é óbvio que Deus também oferece o Espírito por inteiro. Ele não nos dá o Espírito Santo por medida, mas em toda a sua plenitude. Se você quiser receber o Espírito Santo, domingo, 10 horas da manhã e também às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, você é o nosso convidado, aqui no Templo de Salomão no Braz. Qualquer pessoa que chegue no Braz vai ver o Templo de Salomão porque é o edifício mais alto, mais imponente que há na região do Braz. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. vem agora Espírito Santo eu estou aqui deixa teu som fluir e me tocar meu Senhor meu Rei é teu esse meu coração vem recebe hoje a minha adoração quero ser oferta viva em teu altar meu Pai minha vida eu entrego em tuas mãos mesmo que não haja em mim palavras pra dizer quando teu amor invade o meu viver toque em minha vida Espírito Santo vem me envolver Espírito Santo e me renovar Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo toque em minha vida Espírito Santo vem me envolver Espírito Santo e me renovar Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo faz o teu amor Aperta, viva, em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo